Você sonhou que ria? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist de sonhos com risos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Um internauta compartilhou conosco o seguinte sonho. Saí de um emprego há exato três meses e sonhei que estava lá novamente numa reunião, onde ríamos muito e estávamos bem felizes. Detalhe, já estive no mesmo lugar numa reunião e sonhei rindo e acordei rindo também. Alegre-se e agradeço de coração. O seu astral está mudando e, consequentemente, a vida está mudando também. Porque você ria lá no sonho, acordou rindo, então confirma. Boas notícias estão por vir. Provavelmente é um enunciado na área profissional. Porque quando a gente sonha que está rindo acompanhado, é muito bom. Há poucos dias eu interpretei um sonho para o moço e eu falei para ele que se ele estava rindo no sonho, chegaria boas notícias para ele. Ele não comentou, não deu like no vídeo e passaram 15 dias e ele retornou e disse a Elias, você tinha razão. Eu recebi notícias aí fabulosas. Mas você, nesse caso, ria com mais pessoas. De que esse sonho pode estar falando? Que o seu astral é favorecido pela pessoa que você é. Você é uma pessoa que mantém uma alegria pessoal, um positivismo dentro de si, que favorece você no mercado de trabalho. A sua simpatia provavelmente vai atrair você para o mercado de trabalho. E essas risadas que vocês davam em reunião, em grupo, representam a ascensão na carreira profissional. Muito provavelmente era esse o motivo das gargalhadas, da alegria, da felicidade no sonho. Bom, o sonho pode indicar que apesar de você ter deixado o emprego, existem lembranças alegres e existiram também boas relações que você valorizou lá na empresa que você saiu. Com certeza você viveu lá momentos muito felizes e daí isso ficou gravado em você. Bom, o sonho de acordar rindo pode mostrar que você está em paz com a sua decisão de sair também. Você está aberto a novas oportunidades e experiências, mas você não tem arrependimento por ter saído daquele trabalho também. Por isso que você mantém a felicidade. Esse sonho também pode, por uma certa via, refletir nostalgia ou saudade de aspectos positivos do seu antigo local de trabalho. Seja lá o que venha a representar, uma coisa não se discute. Você será bem sucedida na área profissional. Alegre-se e agradeça de coração. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavirão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer? Pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.